Para tentar ter um villager de remendo e villager bons, de acatamentos bons Eu vou fazer aqui uns 3x3 ou isso Nós villager, nós já temos aqui um acabado 3 que é bem bom É isso, eu vou morrer agora para poder chegar a casa e depois fazer 3x3, é isso Então nós temos aqui, acho que é tudo bosta do inventário Ok, eu vou aqui, barra aqui a mim Não! Ok, então maldinha, eu voltei, só vou aqui e vir aqui Deixar aqui as coisas que eu tinha pegado Ok, então filho de livros, madeira, que acho que não tenho muita É, acho que não tenho madeira, tens madeira, é o antigo Vou ver aqui se encontro Ah, acho que não há nada de madeira É, eu vou ter que apanhar madeira Super play do parque, acertei! Eu percebi que o panda era um Era um coisinho e aquelas coisas, um antigo rex Zé faz o microfone do tablo com as madeiras Arroba a madeira das casas e faz o microfone do tablo Ok? Ok Zé? Ok Ok Zé? Ok E aí que há uma madeira Ok, deixa-me só, estou aqui a cobrar uma árvore Não sei, eu estava aqui com problemas de espaço na minha PS4 Deve tirar alguns vídeos assim que retirei o vídeo de antes Nós não fizemos muita coisa, então não há nada de especial Eu não quero contar nada de caralhos Já conseguimos ver as minhas armaduras Vai bater a carn... Ah, pô, que leve! Não consigo... Ah, já! Ah, já caiu a carnitabel Uau... Eu não tinha visto havia agora Ah, pô, que leve! Não sei para travar! Não sei para travar! Não sei para travar! Está a menos de ver se passe no inventário Ok 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 Preciso de madeira Aqui Fiz três coisinhas destas E celebs Onde é que pá? Não consigo fazer uma, ah? Já consigo fazer três Ok Quebra aí as... As coisas das coisas O que é que tornou isto? O que é que se tornou? Ah, Zé, tu não quebraste... A coisa do... A coisa do... O gajo de... Quebra assim? Ah, Zé, porquê quebraste a coisa do... Não, porquê quebraste a coisa do... Não, porquê quebraste a coisa do... 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 O que é que te... Eu não quebraste... Ah, então de que tão... Ah, paraí... O que? O que? O que? O que é que estamos pegando sempre trabalhos? Tira todas as costérias se não encontrares Mas é que eu não estou a contar nenhuma Aqui em baixo Eu vou aqui pegar WTF? O que é que eu estou a pinhar os trabalhos? Vou começar a tirar aqui a chuva Oh! Espera aí, deixa eu ver lá o fundo Mas acho que eu lembro que ali havia Eu não sei se tira aí É tira aí Eu sei onde é que estamos a jogar hoje Vou pegar outra coisa Outro! Mas ninguém... É porque nós vendemos as coisas a eles Então eles não perdem trabalho Zé temos que reproduzir villagers Temos que reproduzir villagers Não tem comida Espera aí, vou acelerar aqui o tempo ok? Vou pegar o tempo Podemos pedir cenouras ou isso? Batatas Ah, cenouras, batatas ou pão Ah, mas o bota-raba não conta Mas não sei Eu vou acelerar o tempo Que já há algumas coisas aqui Espera aí Zé não faças nada Não faças nada Aqui cenouras Vou pegar poucas cenouras Não fecha Vamos tomar aqui cenouras Não quebres Não quebres Deixa eu... Deixa eu tirar agora ok? Ah... agora Eu quero ser cenouras mesmo E eu caio O villager roubou-me não é? Sai lá, villager. O villager roubou uma cenoura. Ok, deixa-me aqui plantar. Já estou com cinco cenouras aqui. Dá-me aí todas as tuas cenouras, se tiveres. Então eu vou aqui apanhar... Só que o pão é melhor, por acaso. Porque o pão dá mais filhos. Eu tenho cinco pães. Já, eu tenho... também os meus. Também os meus. Não, toma aqui os meus. Ok. Ok. Aqui também há mais trigo. Cenouras... Ai, batata. Peraí, eu não sei se reproduz. Temos de camas. Acho que é melhor vou ter de camas porque... Não sei. Peraí, para tentar reproduzir alguém. Para tentar reproduzir. Eu vou tentar tenho aqui... Ah, cenouras não tenho. Eu não sei se conta. Baterraba. Para tentar abaterraba. Para ver se está. Gabaterraba nascemos muito aqui. Ok. Onde é que está um gajo? Onde é que está o outro? Acho que não é que eu viver com um com o outro. Vou tentar aqui reproduzê-los. Já acho que não conto. Deixa eu ver. Já conto, peraí. Ah... Não... O puto... O puto cara roubou tudo. Tá, porquê que... Já não quebras? Porquê que quebraste? Foi tão doido. Ah, porque tu não gostas deste gajo. Ah... Opa, temos de reproduzir gajos. Estou com um pouco de pão ainda, estou com todo o meu porto inteiro, fiz dois villagers. Espera, afasta, 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 não podes ver, Zé, não podes ver. Estão a conviver? Vá lá. Estão a conviver. Estou deixando de não falar mais nada. Vem para a cama para brincar. Porque eu já sou o ponto ao que tu deste. Eu já sou o ponto ao que tu deste. Zé, para pegar aqui dois villagers. Tranca o publicário para ser o pai. E pegar o villager aqui também. Eu vou lhe empurrar. Eu vou fazer aqui um buraco. Vou fazer aqui um buraco, mas é só assim. Zé, espero que ninguém caia aqui. Olha que eu posso vir ainda. Já não pode. Já não pode, já não pode. Para tentar pegar o outro agora. Estava aqui. Estava aqui a pegar as minhas rabas todas. Eu acho que reproduzem como rabas. Estava aqui a pegar as minhas rabas todas. Eu acho que reproduzem como rabas. Já pus lá o outro. Já pus lá o outro? Ok, metes só. Ok, ok. O gajo caiu. Não, não. Não vou mandar rabas. Vou mandar botar rabas. Estou com 8. Quantas minhas botar rabas todas? Eu tenho apanhar todas botar rabas. Ah, isto é apanhar menos. Não é? Eu estava com todas as botar rabas. Nada, perdi. Botar rabas todas. Ok, vou dar-me o meu pão. Aqui. Ah, só um empurrou. Ah, espera. Sai, 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 sai. Estão a poder corações? Não. Vou ficar aqui a espera. Vai caralho. Negra já durou um ao outro. Não saio. Ah! Já estamos a ver. Espera lá, sai daí. Não podemos ver. Eu acho que não vai dar. Não caia nem a outra. O que é que eu fiz? Não fiz nada. Não fiz de nada. Não fiz de nada. Não fiz de nada. O que é que eu fiz de mal? É isso que eu estou a voluntário. Olha eu Zé. Eu tinha botar rabas de nada. Perdi todas as minhas botar rabas. Acho que dorme. What? Ah, what? Agora estou com botar rabas. Não é? Porra, eu já vi bocado. Olha eu tinha... Zé, eu tinha um peco de botar rabas de nada. Perdi todas as minhas botar rabas. Porra. Agora estou com os sementes. Ah. Como é que a minha botar raba fica com a semente? De nada. O que é que o meu botar não dorme? Não haja o que é mas... Ok. A galinha está a me seguir. Boa. Eu vou tentar dar... Eu vou tentar dar, eu vou derrar. Que dá, que dá, que dá, que dá, que dá feito. Que dá, ok. Não, eu não gosto. Eu não sei. Que dá. Corações. Deu? Não. O cara lhe dá pão! Eles estão a fazer a troca uns com os outros. Ele já está parado. Pois porque se... Ele está a olhar para ti. Ele não pega peterravas. Eu já dei burro e não pega peterravas. É que eu dei o pão todo e ele está a trocar com o outro. É isso. Ele não está a partir. Não sei porquê. Acho que fiz camas. Mas é para matar aqui algumas ovelhas. É para procurar ovelhas. Então roubo as camas todas daqui. Da vila. Acho que não vamos ter por mim. Não, por aqui não. Vamos por aqui perto deles. Vou pegar isso daqui. Ok. O que é isso? O que é isso? É. De nada a ver. Ok. Acho que está fazendo mais um. Mais numa cama. Mais algumas. Um. Mais uma cama. Um. 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 Eu estou sem comida Ah! Tenho aqui uma carne assada Ok Vou pegar aqui mais uma cama Para ver se ele fica Opa! Já não pega o gás, não é? Já fiz mais camas Já fiz mais camas Opa! Para de pôr! Eu me aterrava! Que chato! Para mim eu tinha visto O aerobrine Não era nada É uma coisa estranha Opa! Onde é que estão todas as camas? Camas Aqui há camas Já não pegou gás lá de baixo Já não pegou um gás Se calhar o gás já pegou uma cama Onde está o buraco? Onde está aqui? Mas você para lá Você para lá! Passaram um perioul gás porra! Cama Que chato! Aqui há um que tem uma cama Para o outro não tem Não vou ver, já estou pegado! Só queria ter mais um villager, claro! Como o Zé queria aquela merda de um level 3 e agora não conseguimos ter um villager bom, não é? Eu também queria fazer isso, calado! Eu também queria fazer isso, calado! Eu também queria fazer isso, calado! Eu não queria fazer isso, mas ok! Eu vou fazer isso, calado! Que calado na minha frente, villager! Tem camas não há camas suficientes aqui! Há uma... há um, dois, três, quatro, cinco... E aqui só há quatro camas, não há mais de uma cama! Porque... É que nós quase não dormimos, não é? É que nós não dormimos no mundo! Olha! Eu fico lá com fome! Eu como uma coisa! Fico lá com fome! Boa! Eu quero comer! Fico lá com fome outra vez! Fico lá comendo esta carne de coroa! É que eu quero comer! Muita coisa! E tem mais uma cama! Mais uma lângu do que quer dizer! O quê? Opa, agora que falta uma ovelha não encontra ovelhas, porra, agora só estou a encontrar galinhas, porra. Opa, porra, só estou a encontrar galinhas, porra. Opa, porra, só estou a encontrar galinhas. Ah, encontrei. Opa, já estou com fome, já estou com fome, só fico com fome, eu. Ah, já estou a viver, já tenho 3 lanchos. Já estou aqui. Não estou aqui já. Ah, só que eu fiz demais. Agora eu já tenho que delincar. Finalmente o gajo, pegar a cama. Há mais algumas camas. Para reproduzirem-se. Ah, só trocamos todas as folhas juntos. Olha, estou a tentar empurrar o ovo de cara para cá também. Estou a tentar empurrar o ovo de cara. Vai, vai. Boa. Falta mais este aqui e outro. Vai. Vai, vai. Anda cá, anda cá. Zé. Sobe merdinhas. Sobe merdinhas. Olha se eu pôr isto de noite. Estão a dormir agora. Boa. Quebra. Quebra. Quebra as camas e empurra os gajos. Quebra as camas e empurra os gajos. Um, dois, três, agora. Não. Cá está. Caiu o outro. Falta mais um. Boa. Agora mete a camas outra vez. Ah, não está appurra as camas. No meio. Um, dois, dois. Quanto? Olha destroyed em, dois, dois. Primeiro ate, dois. Um. Um, dois, dois, três, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. E aí, um. Começa aиться com uma cama. Ahm, alguns. Quero-me aqui pôr Baterravas. Acho que é a melhor coisa para fazer por enquanto. Também está Baterravas no todo lado. Nesta vila é a vila da Baterrava. Bah, é isso. Eu tinha... Ah, porra. Eu odeio... Eu odeio tanta chuva. Eu odeio tanta chuva. Ah, não. Batata, Batata, Batata também. Bem, então não aumentes outra coisa. Aqui vai ser Batata. Ok, agora vou deixar aqui Baterravas. Como já não há mais Batata. Ok, pode aumentar o Uten, se quiseres. Aumenta tudo. Aumenta tudo que eu vou... Batata depois da TPNT. Eu preciso mesmo de reparar nenhuma armadura. Com XP. Mesmo quando tiver XP. Quando tivermos remenso também. Entenda não aumentes. Entenda não aumentes. Entenda não aumentes. Ok, peraí, deixa-me só chegar. Ok, é para aumentar. É para aumentar o tempo, Zé. Já aumentaste? Aumenta, Zé. Aumenta. Ok, é para aumentar. Ok, é para aumentar. Ok, peraí... Já pode tirar, já pode tirar, já pode tirar. Mosca chata, mosca chata. Já tiraste? Tira, 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 tira Boa Já está A câmara até muda quando tu tiras E espaço para... Ah, para cá eu tenho espaço para baterrabas Apanha baterrabas e isso mesmo Baterrabas e batatas agora nós temos Cenoura não temos Praticamente Acho que nem temos cenoura por acaso, não sei Por acaso nós já gostamos Eu nem sei Mas aí temos mais uma cama Ou duas NÃO PORQUE EU NÃO Porque eu com eles, não sei, é o amigo deles Ah Zé, porquê deste uma sementa à galinha? Ah Zé, é que aqui já não há mais camas nesta vila Ah, estou aqui Espera aí, vou escolher a melhor Aqui uma ovelha ao menos Acho que aqui não há nada também E aqui não há Zé, procura duas ovelhas Que eu nem encontrei uma Porquê está toda mosca? Porquê está toda mosca? Onde há tantos moscas na vida? Porquê que há moscas, Deus? Porquê que há moscas no universo de merda? Oh universo, porquê que há moscas? Oh Zé, para! Oh Zé, para! Oh Zé, porra! Oh Zé, só tem as batalhas de armadura! Não, não fez nada É, até como é que eu comecei a pegar fogo Com um arco Nada, como é que eu comecei a pegar fogo É, gostou? Porque foi uma... Porque lá é duas flechadas Mas é, procura duas ovelhas Ah, não, não é preciso, não é preciso Doído Eu consegui fazer Eu consegui fazer lá Com fios de aranha Com fios de aranha Com fios Peraí, então preciso de madeira Achou Já fiz mais madeira Zé, apanha madeira Apanha madeira das plantações Aqui, olha Já Apanha madeira das plantações Eu não consigo pegar Mas eu vou tentar fazer agora O problema é que temos que fazer Só que temos que esperar que os villagers cresçam Mesmo que ao menos o tempo é que ele não funcione As mais não sei quantas ovelhas O que eu fiz era fazer uma farm de villagers Só que eu não sei fazer Para fazer meus x Apanha aqui, que eu não consigo pegar Não consigo pegar nada, Zé Ah, eu só consigo pegar as tábuas mesmo Eu consigo pegar as tábuas Ok, deixa-me fazer aqui Eu vou fazer um baú Faz um baú, Zé Faz um baú, faz um baú Mesmo com essa madeira Faz um baú duplo Que é melhor Para ter um espaço aqui Para ter espaço no inventário Para ter espaço no inventário Que eu estou com zero Espaço no inventário Eu acompanho as coisas Então eu esqueço de limpar o inventário Não preciso disto Nem de penas Nem de batata podre Nem de couro Nem de... Ah... De orito... Sei lá Vou deixar... Onde é que está? Zé Faz um baú, faz um baú Zé, faz um baú duplo Não... Aqui... Ok, boa Eu só vou deixar coisas aqui no baú Por enquanto Já estou... Onde? What the fuck? Como é que eu já estou com fome? Ok Já fiz aqui Algumas camas Já Deixei ele lá no baú Sem querer Não consigo fazer quatro camas Três por acaso Porque eu não tenho que fazer suficiente Ah não Por acaso Eu só consigo fazer três mesmo Ok, já não tenho mais lá Fiz mais aqui algumas Aqui e... Ah... Ah isso... O meu Minecraft não... Tu... O outro como é que o meu pássaro voltou para mim? Não Zé! Zé! O pássaro voltou Zé! O pássaro voltou Zé! Zé o pássaro voltou não! O pássaro voltou! O pássaro voltou! O pássaro voltou... Deixou o Zara O pássaro voltou a... Ate! O pássaro voltou! Ate! Ate! Só vamo o Pássaro Mata-o! Que eu não gosto dele Deixe que ele tem algo ali Ate! O que? Ainda está Ok, anda cá Tu, senta-te Ficas aí Ok, vou aqui por aqui Nasceu um, nasceu um, nasceu um Nasceu um Já nasceram Zé Já nasceram Agora temos aqui mais Atriz A seguir Poderes fazer um co... Oh Zé, achas que é melhor fazer uma Achas melhor fazer Um... um farm de villagers Pode aumentar uma Zé que ela Zé que... Não, isso não Hoje em dia não dá Tens de esperar mesmo Zé, queres fazer uma farm de villagers Não Ah puto só conseguiu Tens de mais de leitos Vão os Assim tá Vai lá Zé Depois enviamos os bebés Depois enviamos os bebés Para... para.. para... 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 para as camas E depois conseguirem... Os bebés... Ou os gajos Crescerem mais Então bora... para... Ora... Consegues ver tutorial como eu te vou andar com pouca bateria? O meu te vou andar com pouca bateria. Deixa eu ver, a conta que estava bem, é a tua. Ah não, o meu está bom, o meu está bom, o meu está bom. Como fazer uma farm de villager. Ahn... Ahn... O gato tem aquele skin de slime vermelho, sabe, com as danças. Só que eu vou trocar de gás, esse gato, sei lá. Vou conseguir encantamentos nos verões de escuro, uma esmeralda. Deixa eu dar a citar, eu vou deixar. Não precisa estar muito caro, já vai ter o seu like e não se inscrever no canal. Não quer dizer mais, calma, cama, perto da sua base. Pra cá, eu gosto pra cá, eu gosto pra cá. E agora eu vou começar a fazer, sei lá. Faz uma enxada, eu vou fazer uma enxada, ok? Vou fazer aqui uma enxada, peraí, tira isso aqui também. Vou deixar todos os outros aqui, ok? Quanto crescerem, já tem aqui. Ok, temos de... faz uma enxada. Posso fazer uma enxada? Eu faço uma enxada, eu faço uma enxada, ok? Eu faço uma enxada, eu faço uma enxada, ok? Toma aí pra ti, toma aí pra ti. Eu não co... Toma isso pra ti. Toma aí, Zé. O que? Eu dropei isto? Volta pra mim, está aí. Zé, toma. Traes-te aqui, traes-te aqui. Ok, eu faço, vá. Ok, vou fazer aqui, aqui é um espaço bom, Zé. Aqui é um espaço bom. Malta, nós já tivemos, nós já tivemos que irmos a fazer uma farm delas hoje. Falta um bloco para cá. Hã? Falta um bloco para cá. Não falta não. Olha, é um, dois, três, quatro. E onde é que falta o bloco? Mostra lá. Onde é que falta o bloco, Zé? Ok, vamos voltar aqui. Porra, como isso são? Ok, muros, pedras mesmo, pode ser pedra. Sei lá, daqui é velha, porra! Os animais nunca gostam de nós, não é, Zé? Tens de vidro, que é melhor. É que pode haver vidro. Tens de vidro? Tens de vidro? Vou me matar e vou apanhar alguma areia. Aqui é areia. Só não tenho combustível. Podes ir puxar algum carvão em casa, por favor. Zé. Vou. Mata-te e espalhá-te para mim. Vou. Mata-te e espalhá-te para mim. Vou. Está bom sim, já, show. Espera, eu consigo nadar? Não consigo nadar, porra! Estou com fome. O que é que eu vou apanhar? Ah, tens aqui, já. Tens vidro? Não, mas eu tenho spawned nesta vila. Porquê que deixas spawned aqui? Mas é porque... Porra, zé. Tens de vidro. Ah, tu de tomo rara fome. Já vou apontar as suas comidas. Já vou apontar as batatas. Ou sim, batatas Este porco é que destruiu a porcaria da plantação Mas deve ser mais batatas Já vou replantar isto Andi cá Andi cá Aziz Já está Já está Aziz Põe-te algum carvão Agora não deixe-me para onde eu atrito, ok? Já tinha uma fornalha. Olha por aqui areia. Acho que ia ser mais areia então vou apanhar mais areia. O porro só chove. O porro já chove. Volta para o porro já chove logo. Como é que o primeiro mês tem para chegar a casa? Não temos carvão. Não temos... Nós temos que chegar no outro dia. Como é que já não há carvão? Ah. Estou bugado este jogo que eu posso. Se não tínhamos carvão. Se eu fui aqui ontem estava aqui carvão. Como é que já não há carvão? Deixa-me ver. Não. Espera aí. Esta vila aqui que nós estamos já é a vila dos... É a vila dos... Da Serangold. Agora. Após eu não morrer a fome outra vez. Não. Não. Eu vou comer bote raba. Estás a comer? Estou a comer. Estás a comer o que? Bote raba. Tal é que não gosto de bote raba neste jogo. É uma merda. Bote raba tem algo que ele neste jogo. Bote raba. Bote na fornelha. Bote na fornelha. Ah. Eu acho que este tem mais de areia. Ah. De areia. Ah. Ali. Mais ou menos. Ali. Zé. Fizemos mais... Batatas. Eu abri aquilo para montar batatas no mesmo onde vai ser a farm. Só que ainda falta boi batatas. Ah pá. E claro que... Hmmm. Porra que leque pá. Eu me meto batatas. E de nada deixe-me meto um bloco. Ah. Porra. Bote. Como é que isto não quebrou? Ok. Deves-te ver aqui como é que faz a farm. Porra. O metafone está sempre a desligar a luz. Não. Está sempre nada a desligar a luz. Não. Vamos lá um sapão. Vou pôr. Não tenho. Mas vou fazer. A culpa é do porco. A culpa é do porco. Não é Zé? Não é Zé? Sim. Boa. O que acontece? É razão de porco. Pôr. Tá. Ah pá. O que é que há que fazer? Que garante do porco. Que garante. Essa chave. Que garante. Que garante. Que garante. Que garante. Eu tenho um barrocho E olha, apenas apanhar alguma O que é que está a fazer? Aqui está Mas é para Por que tem que pegar isto aqui? Estou lá Tem um, tem um Ok, mas tem que acompanhar a profissão, não é? Tem um, tem um No bloco você vai pôr 3 slabs aqui 1, 2, 3 3 para cá e 3 para cá É de slabs De slabs De slabs Eu vou aqui fazer Eu tenho um padrão então eu vou fazer Não acho, acho que vou fazer slabs de Diorito polido, que é melhor Diorito polido De slabs De slabs De slabs De slabs Ok, hummm Faz do que? Ah, sim Aqui O Zé, podes pegar os vidros Onde? Onde é que podia estar? Eu acho que vai faltar ainda Ah, eu pego o meu, já está aqui Mas não, ganha bem poucos experimentos Tá bom Ok, vai faltar vidro Ah, vai faltar ainda vidros Só um muro, já gasto Não sei quantos Ah, falta boa vidro ainda Ah, porra, se está sempre pedindo Ah, porra, este clima E as porcaria de Porra, dentro de esta fosta Ah, está feio? Ah, puto Tchau 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 Volto, já volto, estou indo comer volto Isto aqui, são uns 15 blocos Então Zé, o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu gosto de fazer? Eu peguei a demorar muito tempo Odeite Zé, odeite Eu não sei, mas acho que é mais preciso, acho que ainda preciso de areia para fazer mais vidros Odeite Zé, odeite Zé Odeite Zé, odeite Zé O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus! O que é isso? 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 Eu não consigo ver nada Ah, pôrra! Que legal! eles vão ver o que vai fazer você vai terminar eu não sei eu não sei não sei eu não sei eu não sei O que é isso? O que é isso teito? Não Ah não bateu o porco em vez de te... Ah mas também és porco então tá de conta Oh zucca As vezes só tens uma espada diamante Eu não tenho Oh zucca porquê estás a clicar assim tão forte no comando? Ah não Eu pujo águas a minha quando não tinha uma pegada Oh é que não morres Obrigado chuva Ai não tira a chuva 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 Zé! Tira-te a chuva Vou tirar a chuva Tirar chuva! Estamos a tirar chuva ZÉ! Zé, 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 Zé Estou com uma arma de... De pedra Se tu não me matares... Oh Zé, não! Oh Zé, tu és uma foda de diamante! Agora chega, agora chega! Oh Zé, tu és uma foda de diamante, mas tu és uma foda de pedra! Não é só um diamante, não, não! Os diamantes sumiram todos! Oh Zé, os diamantes sumiram todos! Então não, Zé, para fazer a armadura... Só que havia 73! E a armadura para todos eram 72! Onde é que está aquele? Mas havia um pack novo! E sobrou um! E aí? E onde é que está? Não! Não! Os villagers! Não! Os villagers! Oh Zé, porquê não tem chuva, pá? Oh Zé! Porra Zé! Deve ter que tirar a chuva! Que é o primeiro dos villagers! Porra Zé! Tirei a chuva, porra! E agora todos já morreram, não é? Agora todos já morreram! Fogo! Que é o que? O que faz a tua vida, pá? Culpa nem a linha? Só só que tu vai culpar-me! Mas é, parece que até parece que eu não vou morrer, tu é o meu foda de pedra! Tu roubaste a ultima... a ultima... a ultima... a ultima... a ultima... a ultima ultima diamante? Está no bala dos dias Porquê? Não, 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 não... Estou por aqui Ah, tu me digas que deixaste no bala das coisas fixas, não é? Ah, tu faz um forte diamante, sou injusto Ah, tu sai bem injusto Eu quero um forte diamante também, também Eu comecei a bater É eu que comecei a bater Eu vou apanhar as imagens Isto quer dizer comigo também é fixe Já volto Ah? Já volto Não, não Sei que não voltas, não sei o que Eu vou apanhar as imagens 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 Minera de um lado e minera do outro Já volto Minera de um lado e minera do outro Minera de um lado Ah, minera de um lado OZE PORRA! Qual é que eu tenho problema? OZE NÃO MATE! OZE NÃO MATE! OZE NÃO MATE! OZE NÃO MATE! OZE PARA, PARA, PARA! OZE, VAI LÁ! 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 OZE, VOI NA KERATIVO?! OZE, VAI LÁ! Como é que você não subiu sem um segundo?! Como é que tu subiu sem um segundo?! OZE, VAI LÁ! 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 Não, não, não Por que? Mas tu é o que? Não sei lá, não sei lá Por que Zé? Foda-se, cara Olha que o Zé que tem porra O Zé é desfrutoso, o Zé não é tão... O Zé também é só... Gravel, 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 gravel Ainda não tenho... Ainda não tenho que... Aaaaaaah, gratice Eu vou ter que pegar todas as planas Foda-se 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 E aí Passa O que é que é? Desisto Ah foda-se Ok, desisto 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 Oti Desisto 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 Você encontraENDOU Claro Cô Não Não O mio Cheio O que saiu? ещтовo O que diz? Fants A juvenile Maria Hii Maria Oh Oh Maria Nיצ MARIÃO 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 Como é que isso é porra Zé? Isso é estúpido porra Isso não faz nada vida